Aê concorrência, só pra avisar que quem tá no toque do paredão é o DJ ML Oficial, tá fio? MK da ZP, da Maloca Produções, e essa aqui é especialmente, tá ligado? O Piras Bar, aê, fudeu viu porra, fudeu viu porra, fudeu viu porra Música Sexual do Piras Bar, social das maldita, social do Piras Bar, social das maldita Cala a boca e senta na pica Faz a posição mulher que eu já vou penetrar Sou se alto, cala a boca e me beija Então vem mamar Sou se alto, cala a boca e me beija Então vem mamar Sou se alto, cala a boca e me beija Me calma e senta Social do Pirasba, social das malditas Social do Pirasba, social das malditas Cala a boca e senta na pica Cala a boca e senta na pica Cala a boca e senta na pica Chuva na pica, senta na pica Cala a boca e senta na pica Cala a boca e chupa na pica Cala a boca e senta na pica Chupa na pica, senta na pica Faz a posição mulher que eu já vou penetrar Sou se alto, cala a boca e me beija Então vem mamar Sou se alto, cala a boca e me beija Então vem mamar Sou se alto, cala a boca e me beija Me calma e senta Pichi, pu ничего que ganho Pichi, pui si pi Timi iquency 3D Pichi, pui si pi Timi o liajo em presente Pichi, pui si pi Pichi run away Pichi, puli nabora Pichi, puli nabora Pichi, puli nabora